E como é tradição de toda quarta-feira, temos a participação do Rafael Lima com análise referente à colheita da segunda safra de milho. Boa tarde a todos. Nós estamos num momento onde o Brasil irá iniciar a colheita da segunda safra de milho. Com isso, nós estamos sofrendo uma grande pressão sobre os preços, mas durante essa semana, nós tivemos boas oportunidades de comercialização aos produtores. Cabe ressaltar que os produtores estão ainda aguardando preços melhores, principalmente por causa do aspecto da guerra entre Ucrânia e Rússia, e isso realmente é um fator que pode manter preços sustentados. Mas a Conab na manhã desta quarta-feira já veio com um relatório onde estima que o Brasil deva colher algo em torno de 124 milhões de toneladas de milho, tanto a segunda safra quanto a primeira safra. É claro que a primeira safra foi um número bem menor do que o esperado, mas agora na segunda safra é esperado colher de 85 a 90 milhões de toneladas. Isso, por si só, dá uma pressão sobre os preços. E produtores que podem esperar, inclusive, nós vemos a curva de preços mostrando preços melhores para setembro, outubro, novembro. Então, aqueles que conseguem segurar o seu produto dentro do seu armazém realmente têm uma perspectiva de pegar preços melhores. Agora, quem não consegue, é bom fazer seus contratos para garantir local de descarga, porque vem uma grande safra, segunda safra no Brasil, e com isso, se ele não tiver local para descarregar, pode ser um fator de pressão. As empresas, se aproveitando disso, sabendo dessa necessidade do produtor, elas praticamente não estão firmando contrato aqui no sudoeste goiano para a soja de julho. Então, isso nós vamos ter que acompanhar dia após dia para ver como que o produtor vai se resolver nessa situação. Nós também tivemos um rally impulsionado essa semana na Bolsa de Chicago por causa de demanda nova que surgiu nos Estados Unidos, demanda externa e demanda interna, e com isso deu uma reação nos preços do milho, que nós víamos pela semana anterior, que só havia descendo, caindo essas cotações, e isso deu um bom suporte. Sem contar também que o dólar, no dia de ontem, ele fez um movimento muito forte de alta, chegando a bater a casa dos R$ 4,90, e isso por causa da possível interferência do governo federal na questão dos preços do petróleo.